Olá meus amores, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito prazer Meu nome é Alice Carolina e você está no meu canal Bom, e no vídeo de hoje, como vocês já puderam ler aí embaixo no título O vídeo de hoje eu estou aqui na onde? No zoológico, isso mesmo Estou com a galerinha do projeto, aquele projeto Semente do Amor Vocês lembram? Se vocês não lembram, eu vou deixar aqui no carro Não sei se é desse lado ou se é desse lado Pra vocês lá conferirem A Andrea resolveu trazer eles aqui pra conhecer o zoológico Que muitos deles não conheciam É a primeira vez que eles saiam até de São Vicente, saem ali do bairro Enfim, está bem legal, acompanhe o vídeo Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal Me siga no Instagram, acho que é só isso Super beijo Tchau 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 De vaga A Rafa tem uma condicionada no quarto dela, é que daqui não dá pra ver. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it, in a way it works. But people know that you'll understand, and you'll see, if you take my hand, then I'll go out of my own way. For you, for you, I'll go out of my own way. For you, for you, I'll be by your side. For you, for you, I'll be by your side. Você ficou com medo de algum bicho? Nenhum. Nenhum? Sério? Sério. Caramba! E qual você está mais ansioso para a gente ver? A cobra. A cobra? Eu morro de medo de ver. Porque eu nunca na minha vida ouvi uma cobra. Caramba! Eu morro de medo de cobra, sabia? Eu já, sabia. E você, qual o bicho que você mais gostou de ver até agora? O jacaré que eu quero ver. Quer ver o jacaré? E até agora, qual que você mais gostou de ver? Eu gostei de ver mais o macaco. O macaco? É, o macaco. Vocês ficaram com medo de algum bicho? Não. Não? E tu, macaco? Não, o melhor para mim foi a tartaruga. Aquela tartaruga bem grande, né? E tu, Emily, está gostando? Estou. Está. Primeira vez que vem para cá? Não? Já veio quantas vezes? Essa é a segunda vez. Qual bicho daqui que tu mais gostou? O leão. O leão. E qual você está mais ansiosa para ver hoje? Jacaré. Jacaré. Ficou com medo de algum bicho? Não. Sério? Lolo, tu está gostando, Lolo? Lolo, você está aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que bonitinho. Eu não sei o nome desse bicho aí, mas parece que eles estão dando banho um no outro. Olha lá, presta bem atenção. Vai lá tomar banho. Vai lá tomar banho com ele. Ai, de romântico, meu Deus. Eles estão brincando. Eles estão brincando de pegar peca debaixo d'água. E aí, de romântico... E aí, de romântico... E aí, de romântico... E aí... E aí 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 Olha só, tá vendo? Ali, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver a cobra ali, ó Tá louco? Queria que ela se mexesse Amém, que negócio Gente, ó Eu tô de um lado do vidro Acho que vocês estão conseguindo ver mais ou menos ela ali, né Olha o tamanho dela Gente, aí ela começou lá daquele lado onde eu mostrei pra vocês A cabeça dela tá ali, ó Dá um medo, mano É Não dá pra vocês verem, mas a cabeça dela tá ali E aí ela vem dali, é tudo aqui assim, ó Segundo Olha o elefante aqui Vocês estão conseguindo ver Lá do outro lado tem outro elefante Vamos ver o outro elefante lado Olha o outro elefante aqui, ó Ai, que fofinho E aí, vocês gostaram do passeio? Quem de vocês é a primeira vez que tá aqui? Aqui sim Caramba, qual bicho vocês mais gostaram? Eu gostei da cobra de 8 metros Deus me livre Deus me livre Eu gostei do urso Urso Eu gostei do urso, não Eu gostei do elefante Eu gostei da cobra de 8 metros e o pica-pau O pica-pau? Eu gostei do pica-pau Então, por isso que eu tô finalizando aqui em casa No meu quarto Eu ia finalizar na hora que eu cheguei Assim que eu cheguei eu ia finalizar ele Com boneca, roupa que eu tava, enfim Só que o meu celular, como ele tava 0% Então ele tem que esperar um pouquinho, assim Pra ele carregar Pra poder ele ligar Porque ele ficou muito tempo desligado, né? Se eu tivesse, tipo, ele desligou e já coloquei na tomada Ele liga normal Mas se ficar muito tempo com ele desligado Ele tem que esperar um pouquinho pra ele ligar, né? Então, aí eu fui tomar banho enquanto isso É por isso que eu tô com outra roupa Mas eu vim aqui só pra finalizar mesmo o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado muito Vocês viram aí no meio do vídeo Que teve um pouco de divergência de imagens Foi por conta disso, tá? Porque o meu celular descarregou E o final do passeio ali Eu acabei gravando com o celular da Isabela Algumas fotos também eu tirei com o celular da Isabela Então por isso que vocês vão ver uma qualidade um pouco melhor No final do vídeo, tá? Tira nessa parte Óbvio Se alguém quiser também me dar um celular Eu passo meu endereço para entrega Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir lá no Instagram Que eu vou postar várias fotos Desse dia por lá Vou fazer alguns stories também Porque eu fiquei sem internet hoje Lamentável Eu não fiz stories Eu vou fazer alguns stories também por lá Enfim Tá a página Sementes do Amor lá no Facebook Todas essas fotos estarão lá Vocês podem conhecer melhor o projeto Divulguem pros seus amigos Caso eles queiram participar do projeto É só entrar em contato lá com a Andrea Que ela vai explicar tudo pra vocês Como funciona Tudo direitinho Tá bom? Venha ajudar a gente Fazer essas crianças felizes Como eu disse lá na introdução No começo Muitas dessas crianças Nunca nem saíram ali do seu bairro Que é o Samaritá, né? Ali em São Vicente Ali em São Vicente Aqui em São Vicente Porque eu moro aqui, né? Enfim Nunca nem saíram do bairro E ela poder estar proporcionando Esses passeios mais longos Assim, mais longos Assim, mais longos É incrível Vocês tinham que ver Tipo, pessoalmente ali O brilho nos olhos das crianças Felicidade ao ver Os bichos, assim De perto Que teve aquela parte Que teve o macaquinho Assim, as crianças Ficou tudo encantada Enfim Foi muito gostoso O dia de hoje Obrigado, André Por me deixar participar Também mais uma vez Desse projeto Eu super amo participar De projetos Principalmente quando envolvem Crianças E crianças, assim Que realmente precisam, né? Enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever No canal Não esquece de comentar O que vocês acharam do vídeo Sugestões de próximos vídeos Eu acho que é isso Um super beijo E até um próximo vídeo Tchau